Fala rapaziada do nosso canal, bem vindos aqui a mais um vídeo, bom e no vídeo de hoje vamos falar sobre as últimas notícias do Atlético Mineiro, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo torcedor e bora para o vídeo. Bom rapaziada, a primeira notícia que eu tenho para falar aqui é do lateral que pode pintar no Atlético Mineiro, é o Mariano, Mariano que é lateral direito, joga no momento está no Galata Sarai, mas tem seu contrato expirando em julho desse ano, o Mariano já atuou aqui no Brasil pelo Fluminense, saiu bem novo e já foi lá para a Europa. Bom, o Atlético Mineiro já enviou uma proposta oficial para o Mariano, que seria um contrato de dois anos, mais 500 mil mensais, essa seria a proposta que o Atlético Mineiro teria mandado para o Mariano, e o Mariano tem muito interesse de votar para o Brasil, até porque faz muito tempo que ele não vota para o Brasil, e ele vê uma vota para o Brasil como os bons olhos, tá? Então vamos ver se nos próximos dias o Atlético Mineiro anunciou oficialmente essa contratação. Bom rapaziada, a segunda notícia do vídeo é de uma suposta proposta do Atlético Mineiro sobre uma joia do Campeonato Argentina, trata-se do Adolfo Geisch, ele atua no São Lourenço e tem 18 anos de idade, nessa temporada atual, mesmo parada, ele fez 9 gols. O Atlético Mineiro teria enviado uma proposta de 5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais, e o São Lourenço recusou, e falou que não vai vender no momento. Tem outros clubes interessados pelo Geisch, que é o Galatasaray, mas o São Lourenço falou que não tem nenhum interesse de vender. O Atlético Mineiro está desde o começo dessa temporada tentando a contratação do Geisch, e vê com uma grande promessa. E vamos ver se nos próximos dias o Atlético Mineiro faz uma nova proposta pelo Geisch, e assim consegue a contratação. Bom rapaziada, a terceira notícia é de mais um atacante, mais um atacante que é centroavante, que é o Ribamar. O Ribamar que atua no Vasco, tem o seu contrato esperando no final do ano, e o Atlético Mineiro vê, o Atlético Mineiro não, né? O Sampa Oliver vê com bons olhos esse atacante, né? Ele viveu momentos de altos e baixos no Vasco, hoje ele é titular de novo, e o Atlético Mineiro, para tentar pegar ele, ele vai tentar fazer um esquema de troca com o Vasco. Oferecer alguns jogadores, e ver se o Vasco tem interesse algum, e trocar pelo Ribamar, que mesmo assim já tem o seu contrato expirando no final do ano. Então, para o Vasco, poderia ser uma grande negociação, vender o Ribamar, para não perder ele no final do ano de graça. Vamos ver se nos próximos dias temos mais, mais alguns capítulos. Bom rapaziada, a última notícia do vídeo, é de um suposto interesse ao meio campo de 24 anos, argentino, Marcelino Moreno. Ele atuando no Lanús, e o Atlético Mineiro falou que nega ter procurado esse jogador. Mas, em entrevista à rádio Lanús, o presidente do Lanús, Nicolas Russo, falou que o Atlético Mineiro teria procurado o Marcelino Moreno, mas não ficou feliz com os valores. Bom, eu procurei, e o Marcelino Moreno tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de dólares, que dá mais ou menos 51 milhões de reais na cotação atual. E, se o Atlético Mineiro oferecesse entre 5 e 6 milhões de dólares, o Lanús já poderia ceder esse jogador. Mas o Atlético Mineiro nega todas as chances desse jogador vir atuar no Atlético Mineiro. Vale ressaltar também que esse jogador, na temporada passada, teve 22 jogos e 3 gols marcados. Uma temporada meio ruim dele, mas que falaram que é um jogador de muita qualidade técnica. Vamos ver se nos próximos dias tem novas informações sobre esse jogador. Bom, rapaziada, gostou do vídeo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui sobre o que você achou dessas notícias, e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!